o acesso desse amassado aqui foi por baixo certo pela tampa tem vários acessos pode dar uma olhada pode trabalhar com vários lugares aqui a parte de baixo a parte de baixo peguei aqui ó a parte do meio e a parte de cima entendeu então é tranquilo de fazer a ferramenta usada foi essa aqui ó entendeu ponta redonda 3 oitavo só usei mais essa essa aqui ó tá sendo agora só pra refazer o acabamento entendeu então foi isso aí ó os pinos essa aqui e mais essa então tranquilo agora é só dar acabamento nele entendeu e já é depois eu vou postar ele pronto certinho entendeu aqui eu tenho que dar acabamento mas é isso aí beleza então acesso tranquilo muito acesso ó é para rachar e aí e aí e aí o A CIDADE NO BRASIL